Seu grito silenciou Lá no alto em Olinda Era uma mulher tão linda Que a natureza criou Ela foi morta No meio da madrugada Com um tiro desvingada Pela mão do seu amor Seu grito silenciou Lá no alto em Olinda Era uma mulher tão linda Que a natureza criou Ela foi morta No meio da madrugada Com um tiro desvingada Pela mão do seu amor Ficou orando Até faz com clemência Com toda essa violência O mundo vai se acabar Mora em Olinda Canto pouco com amor Luto contra a violência Porque mulher também sou Eu sou guerreira mulher Mulher guerreira eu sou Eu canto pouco em Olinda E canto com muito amor Eu sou guerreira mulher Mulher guerreira eu sou Eu canto pouco em Olinda E canto com muito amor Seu grito silenciou Seu grito silenciou Lá no alto em Olinda Era uma mulher tão linda Que a natureza criou Ela foi morta No meio da madrugada Com um tiro desvingada Pela mão do seu amor Ficou orando Até faz com clemência Com toda essa violência O mundo vai se acabar Mora em Olinda Canto pouco com amor Luto contra a violência Porque mulher também sou Eu sou guerreira mulher Mulher guerreira eu sou Eu canto pouco em Olinda E canto com muito amor Eu sou guerreira mulher Mulher guerreira eu sou Eu canto pouco em Olinda E canto com muito amor Eu sou guerreira mulher Mulher guerreira eu sou Eu canto pouco em Olinda E canto com muito amor Eu sou guerreira mulher Mulher guerreira eu sou Eu canto pouco em Olinda E canto com muito amor Eu sou guerreira mulher, mulher guerreira eu sou Eu canto um pouco em Olinda e canto com muito amor Eu sou guerreira mulher, mulher guerreira eu sou Eu canto um pouco em Olinda e canto com muito amor Oi, responda este coco com palma de mão Isso é coco do norte, sul-papo-paião É, responda, responda com palma de mão Isso é coco do norte, sul-papo-paião No coco do norte tem cara de cachaça, zabumba, canzá, poeira do chão Boqueiro fazendo improvisação, um padre com madre seguro na mão Batendo bigada com palma de mão Batendo bigada com palma de mão Oi, responda este coco com palma de mão Isso é coco do norte, sul-papo-paião Nunca foi, mas responda este coco com palma de mão Isso é coco do norte, sul-papo-paião Tem coco, praeiro, na terra batida Que é dança querida, da beira do mar O vento assoplar, a onda quebrando A lua esfriando com satisfação Isso assim é coco no capo-paião Isso assim é coco no capo-paião Oi, responda este coco com palma de mão Isso é coco do norte, sul-papo-paião Olha, responda bem forte com palma de mão Isso é coco do norte, sul-papo-paião Com coco do norte, sem pedro, sem joca Sem vida, sem noca Sem Paulo, sem João Sem Chica, cancão Se disse é faixana, se é 10, Joana Na palma de mão Isso assim é coco no capo-paião Isso assim é coco no capo-paião No coco do norte, sem cara que caixar Sabumba, cansar, poeira do chão Boqueiro fazendo improvisação Com padre, com madre, seguro na mão Batendo brigada com palma de mão Batendo brigada com palma de mão Ai, responda este coco com palma de mão Isso é coco do norte, sul-papo-paião Nunca responda este coco com palma de mão Isso é coco do norte, sul-papo-paião Ai, responda, responda com palma de mão Isso é coco do norte, sul-papo-paião Com lito, responda este coco com palma de mão Isso é coco do norte, sul-papo-paião Ai, responda, responda com palma de mão Isso é coco do norte, sul-papo-paião Nunca foi maré, quando asseguro com palmas de mão Lá no mar tem areia, areia no mar Que areia é boa, pra gente peneirar Lá no mar tem areia, areia no mar Que areia é boa, pra gente peneirar Quando eu pensava que era um, quando eu pensava que era dois Quando eu pensava que era três, quando eu pensava que era quatro Quando eu pensava que era cinco, quando eu pensava que era um Quando eu pensava que era dois, quando eu pensava que era três Quando eu pensava que era quatro, quando eu pensava que era cinco Lá no mar tem areia, areia no mar Que areia é boa, pra gente peneirar Lá no mar tem areia, areia no mar Que areia é boa, pra gente peneirar Quando eu pensava que era um, quando eu pensava que era dois Quando eu pensava que era três, quando eu pensava que era quatro Quando eu pensava que era cinco, quando eu pensava que era um Onde eu pensava que era dois Onde eu pensava que era três Onde eu pensava que era quatro Para não bater areia Areia, areia no mar Areia que areia é boa Areia, a gente pedeira Areia, a nossa área Areia, areia no mar Areia, a gente pedeira Quando eu pensava que era um Quando eu pensava que era dois Quando eu pensava que era três Lá no mar de areia Areia no mar E areia é boa A gente pereira Lá no mar de areia Areia no mar E areia é boa A gente pereira Quando eu pensava que era um Quando eu pensava que era dois Quando eu pensava que era três Quando eu pensava que era quatro Quando eu pensava que era cinco Quando eu pensava que era um Quando eu pensava que era um Quando eu pensava que era dois Quando eu pensava que era três Quando eu pensava que era quatro Quando eu pensava que era três Era um babacó, a no mar tem areia, areia no mar, que areia é boa, na xe de pedra era Era um babacó, a no mar tem areia, areia no mar, que areia é boa, na xe de pedra era Quando eu pensava que era um, era um babacó, quando eu pensava que era dois, era um babacó Quando eu pensava que era três, era um babacó, quando eu pensava que era quatro, era um babacó Quando eu pensava que era assim, é um babá só Quando eu pensava que era um, é um babá só Quando eu pensava que era dois, é um babá só Quando eu pensava que era três, é um babá só Quando eu pensava que era quatro, é um babá só Quando eu pensava que era assim, é um babá só Lá no mar é areia, areia no mar, areia E areia é boa, areia É cheio de pedera, areia Lá no mar é areia, areia no mar, areia E areia é boa, areia A gente pera era areia Quando eu pensava que era um, era um babacó Quando eu pensava que era dois, era um babacó Quando eu pensava que era três, era um babacó Quando eu pensava que era quatro, era um babacó Quando eu pensava que era três, era um babacó Quando eu pensava que era um, era um babacó Quando eu pensava que era dois, era um babacó Quando eu pensava que era três, era um babacó Quando eu pensava que era quatro, era um babacó Quando eu pensava que era cinco, era um babacó Ah, não vai ter areia Areia, areia no mar E aria é boa Pra gente pedeirar E aria é boa Pra gente pedeirar E aria é boa Pra gente pedeirar Quando eu pensava que era um Era um babá só Quando eu pensava que era um Era um babá só Quando eu pensava que era atriz, ele babaxou. Areia no mar, areia, areia boa, a gente perera, areia. No mar tem areia, areia no mar, areia boa, a gente perera, areia. Quando eu pensava que era um babaxó, quando eu pensava que era atriz, era um babaxó. É um babai só É um babai só